Eita vaqueirama Amarrada a pegada do vaqueiro Em nome do grupo Pimentel Esse é o vaqueiro da safona Fazendo forró de vaquejada Pra rapaziada curtir E aqui assim Essa boi na faixa e forró do meio do mundo Viajo vinda-feira Não deixo pra depois Amanhã é sexta Eu já quero correr bolso Com a senha batida Farra garantida Esse é meu lema Gosto de viver a vida Chama as menina Que vai ter forró Na vaquejada O vaqueiro nunca ficou só Tem um segredinho Que eu vou te dizer A vaquejada é um conjunto Que você tem que ter Tamião é equipado e um pouco a volta Pra correr E tem mais Esse é o meu segredo Por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro A vaquejada é um conjunto que você tem que ter Tamião é equipado e um bom cavalo Pra correr E tem mais Esse é o meu segredo Por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro Eu viajo quinta-feira Não deixo pra depois Amanhã é sexta E eu já quero correr bolso Toma sem a batida Farra garantida Esse é meu lema Gosto de viver a vida Chama as menina Que vai ter forró Na vaquejada Na vaquejada o vaqueiro Pra correr E tem mais Esse é o meu segredo Por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro A vaquejada é um conjunto Que você tem que ter Tamião é equipado e um bom cavalo Pra correr E tem mais Esse é o meu segredo Por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro A vaquejada é um conjunto Que você tem que ter Tamião é equipado e um bom cavalo Pra correr E tem mais Esse é o meu segredo Por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro É por isso que eu costumo dizer Vaquejada é meu estilo de vida E eu não troco por nada Esse é o vaqueiro da Samoa Alô, meu Lorde A vaquejada é um conjunto Que você tem que ter Tamião é equipado e um bom cavalo Pra correr E tem mais Esse é o meu segredo Por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro A vaquejada é um conjunto Que você tem que ter Tamião é equipado e um bom cavalo Tamião é equipado e um bom cavalo Tá correto e um bom cavalo E tem mais